E uma reviravolta nesse caso mostra que o menor de 17 anos, olha aí, só de menor seu doutor, foi pode ter sido responsável pela morte do motorista. Um dos delegados responsáveis pelo caso falou sobre essa hipótese. Vamos ver, vai. O adolescente realizou apresentação espontânea na companhia da sua mãe, confessou a prática do latrocínio, do ato infracional análogo a latrocínio, já que a intenção era roubar o veículo, subtrair o veículo e com este praticar outros crimes de roubo pela cidade aparecida de Goiânia, sendo que, segundo o relato, foram cometidos mais cerca de quatro roubos a transeuntes na cidade.